C4 ainda tá lá na base, tá lá na caverna ainda, o Fallen vai abrindo, vai entrombar agora, leva o primeiro jogador aí presente, já vai girar pro Bomb B, essa C4, você vê ó, quando fica 4 TR vivo, muito protocolo de TR é vir pra esse Bomb B, o Fallen já viu, já girou, já tá aqui nesse Bomb B, começa aí as flashes, o Fallen flica de flash, já pega o segundo kill, deixa a flashzinha, tem a smoke nele agora, calma. Presente, 3 kills do Fallen, e ele deixou os 2 virados pro Boltz, que beleza, presente professor, ele matou 3 e deixou os 2 virados de costas pro Boltz, olha velho. Maravilha, maravilha, perfeito jogo, é isso aí. Fallen tá pai.